Preciso chorar baixinho Senão meu bem pode me escutar Ela está no apartamento ao lado Com seu amado neste mesmo andar Enquanto eu estou sozinho Amargurado aqui neste hotel Ela feliz entrega o seu corpo Porque hoje é sua lua de mel As minhas lágrimas caem no meu rosto De desespero e de ansiedade Ela também talvez está chorando De alegria e de felicidade Não perca calma a cabeça Minha suporte que é tão destino seu Não vamos hoje perder a linha Aguenta firme coração meu As minhas lágrimas caem no meu rosto De desespero e de ansiedade Ela também talvez está chorando De alegria e de felicidade Não perca calma a cabeça Minha suporte que é tão destino seu Não vamos hoje perder a linha Aguenta firme coração meu Aguenta firme coração meu E aí